Salve os irmãos esta noite na paz do Senhor, amém? Irmãos, sente-me um bocadinho, por gentileza. Você quer ser um vaso de valor na mão de Deus esta noite? É só glorificar, mas a chave do crente é da glória para Deus e mandar a glória para cima. E quando Deus do trono vê um pequenininho desse dando a glória a Deus, é se fiquem em fé para assistir você na terra da glória ao seu nome. Antes de entrar na mensagem e antes de falar um pouco do meu testemunho, quero dizer algo para a igreja. Você quem sabe é crente há muitos anos, você quem sabe não é crente ainda, apenas seguidores. E eu quero dizer para você o que eu vou falar aqui esta noite, não é uma história que eu li no jornal, não é uma história que eu li num livro qualquer, é algo, é uma experiência que eu tive na minha vida com Deus, e quero dizer para você que nesta noite em diante, você não vai sair daqui inocente e grande, você vai sair daqui sabendo a verdade, dos dois lados da vida. Aleluia! Quem sabe você nunca viu falar em céu, e quem sabe você nunca viu falar em inferno, e nesta noite você vai saber um pouquinho desses dois lados. Aleluia! E você guarda o que você ouviu nesta noite, e não julga porque não é mentira, e eu não tomo um pouco santo para brincar com ninguém. Aleluia! E eu quero dizer algo para você nesta noite que me ouviu aqui. Você não é obrigado a falar, ou fazer o que você escutar aqui nesta noite. Mas uma coisa você pode ter convicção nesta noite. naquele dia do trono branco, essas palavras serão registradas no livro de Jeová. E você não adianta dizer, ninguém me falou nada, ninguém me disse nada, eu nunca ouvi nada. Você que está sentado aqui dentro nesta noite, vai ouvir a verdade. Aleluia! E você tem livre o hábito para escolher o caminho que você quer ir, meu filho. Eu só sei que nesta noite você vai sair daqui sabendo, e você vai escolher qual é o destino do teu futuro, numa eternidade com Deus, ou numa eternidade sem Deus. Hoje você vai ouvir a verdade dos dois lados, e as crianças prestam bem atenção, porque as crianças também têm que ouvir a mensagem do céu. E eu convido os irmãos para ficarem em pé e ler a palavra do Senhor, baseado no meu testemunho nesta noite, a qual vou falar para a igreja, conforme o Espírito Santo te revelar nesta noite. Abra a tua Bíblia no profeta Jeremias. Aleluia! Capítulo 1, verso 5. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Diz a palavra de Deus assim, irmãos, antes que eu, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações eu te dei para profeta. Então disse eu, Ah, Senhor Jeová, Eis que não sei falar, porque sou uma criança, mas o Senhor me disse, Não digas, eu sou uma criança. Aleluia! Eu não sou uma criança, mas aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto mandar, dirás, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Irmãos, sentam glorificando a Deus. Enquanto eu entro no mistério aqui com o Senhor Jesus Cristo, eu não vou testemunhar e não vou pregar na direção do Espírito Santo, se você não abrir sua boca santa aí, e mandar glória para o céu. Aleluia! Porque o teu glória a Deus, o teu aleluia, vou me dar força para testemunhar tudo quanto o amado Espírito Santo me trazer na minha mente nesta noite. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, igreja amada, é uma luta travada. Quem olha para a missionária, diz, ela vai testemunhar algo maravilhoso. Mas se você soubesse o preço que eu pago para chegar a essa tribuna e falar do inferno, e falar do céu, é uma guerra travada. Mas eu tenho obrigação na terra, enquanto eu viver, de testemunhar o que eu vi e por onde eu andei. Mas quer dizer para você, que assim como eu fui chamada, você também tem um chamado. E não adianta você querer se escapar da guerra do Senhor Jesus Cristo, da mão poderosa dEle, porque tu for chamado, Ele vai buscar você. Aleluia! Onde você estiver, porque você é dEle, ninguém pode tocar em você. Satanás pode usar casa, mas o templo é de Jesus. Irmãos, muitos já conhecem meu testemunho. Eu vou começar a falar do meu nascimento e vou sair lá no céu. E vou dizer para você, irmão, como é grande a fúria do diabo contra a minha e a tua vida, pequenininha de Deus. Mas quem é chamado, é chamado. Mas quem é escolhido, é escolhido. Todo mundo sabe, e muitos não sabem, vieram hoje escutar. Mas quando Deus tem um plano na vida do homem e da mulher, irmãos, é como a palavra diz aqui em Jeremias, antes que eu te formasse na madre, eu te chamei. antes de você, pequenino de Deus, ter formado no ventre da tua mãe, o Senhor te chamou pelo teu nome. Porque quando é de Deus, irmão, o diabo não pode tocar. Quando o crente, quando o homem e a mulher, é escolhido no ventre da sua mãe, o diabo não pode tocar. E assim foi a minha vida, irmão. Nasci num lar católico, apostólico, romano. Um lar que era endolatrado em santo. Em cada peça tinha um santo pendurado. Minha mãe da origem alemã, e os irmãos sabem, que o alemão é endolatrado em santo. E a minha mãe teve mãe de doze filhos, e perdeu seis, e ficou como seis. E um dia ela foi no médico, e o médico disse a ela, mulher, tu não vai ganhar mais filho, porque tu tá muito fraca. E se tu ficar grata, tu não vai segurar a criança. Aleluia! E lá estava a minha mãe, trabalhando no meio da lavoura, cortando arroz com o meu pai. E de repente, ela percebeu que estava grávida. E ela falou pro meu pai, e meu pai disse a ela, não esqueceu o que o médico falou, se tu ficasse grávida mais uma vez, você não vai segurar, porque você trabalha demais. Aleluia! E você não vai segurar essa criança. E aconteceu tudo como o médico falou. Por um dia cinco meses, Aleluia! Aleluia de gestação, minha mãe me abortou. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando minha mãe me abortou, chegou ali na presença de Deus, o anjo da morte, o anjo da luz, começaram a disputar por aquele peto. Quando a minha mãe olhou por aquele peto, ela colocou e disse, eu vou botar na caixinha de sapato, Aleluia! E amanhã de manhã, eu vou enterrar lá de baixo na laranjeira, porque agora a noite está escura. Aleluia! E eu não posso ir lá fora. Aleluia! E como chegou o amanhã seguinte, ela pegou a minha tia, e a caixinha de sapato, com aquele peto dentro, abrir uma cobra no fundo do quintal, e quando eu só vou botar aquela caixinha de sapato, com aquele peto dentro, ela começou a olhar para aquele peto, e dizia assim, meu Deus, coisa horrível essa criança, saber que um dia nós fomos assim também, uma criança que não está, na época de nascer, ela é feia, e essa criança é toda defeitosa, não tem cabeça, a cabeça é uma bola de carne, é uma bola de água, não tem osso, e pesava 250 gramas. Quando a minha mãe foi enterrar, a minha tia disse para ela, ô mulher, eu acho que essa coisinha está viva, ela disse, não, está louco, está vendo, está roxo, está gelado, não está viva não, ela disse, está sim, ora vem para te ver, e quando ela olhou, viu que o peto estava vivo, e ela disse, meu Deus, se eu tiver que eu vou enterrar, um peto vivo, eu vou ter que levar para casa, se eu não enterrar, é crime na lei, aleluia, lá foi a minha mãe, com aquele peto para dentro de casa, esperando morrer, e lá mandaram a gasuri, me andaram a gasseia, e lá do céu, o Senhor olhava para a terra, e disse, este é meu, este é minha, este eu chamei, aleluia, e o diabo do outro lado, eu mato ela, antes que ela cresça, para dar trabalho para o inferno, eu mato ela, e lá estava eu todo dia, a minha mãe olhada, que a sapata fecha, morria para enterrar uma vez, eu não morria, ali um dia, ela inventou fazer um chá, eu tenho que fazer um chá, para dar para essa criança, aleluia, aleluia, e eu não tinha garganta, não tinha boca, só um buraquinho, aleluia, foi dar um chá, o sal saiu para os oito, e para os ouvintes, o tempo nariz, e por tudo, ela não conseguiu, aleluia, dar um chá para mim, e ela esperou eu morrer, naquela caça de sapato, só passou quatro meses, eu não fumi, nesse quatro meses, eu não bebi, nesse quatro meses, eu fiquei dentro, com a caça de sapato, irmão, sem comer, e sem beber, mas também não morri, porque a mão do Inipotente, estava só para a minha vida, aleluia, ouve ser sobre a tua vida, nesta noite, aleluia, louvado, é o nome do Senhor, e a minha mãe, dizia para o meu pai, se essa coisa crescer, ela não vai falar, ela não vai enxergar, porque não tem cérebro, a cabeça é aberta, não tem osso no rosto, aleluia, mas um dia eu cresci, dentro da caça de sapato, quando foi feito nove meses, quando eu fechei os nove meses, aleluia, um mês antes, eu perdi todo o sangue do corpo, a minha mãe olhava, e disse, agora ela vai morrer, e o satanás, agora eu mato, e o Senhor se eu mata não, ela é minha, ela é minha, se você é de Deus, ninguém pode tocar em você, a lábia, a lábia assou, uma nagaçúria, quando fechou os nove meses, que era para me nascer, amanhã, minha irmã ainda levantou, abriu a caça de sapato, lá estava eu, aleluia, o olho aberto, o cabelo na cabeça, a cabeça estava fechada, a junta sobre junta, osso sobre osso, ela gritou, meu pai, aconteceu o milagre, ela está perfeita, aleluia, e ali em diante, ela foi me alimentar, com dois anos de idade, eu já disse, nenhum mal vem, com dois anos de idade, o Senhor já me usava, e eu não sabia, aleluia, eu era a sétima filha da família, e ali parou, e eu cresci, irmão, eu cresci, de baixo da graça, só que eu não sabia, o que era crente, só que eu não conhecia, o Jesus dos crentes, minha mãe católica, apostólica, romana, e quando eu fiz cinco anos de idade, eu sentado, a noite de lua cheia, debaixo, no cinamão, na casa do meu pai, brincando com as minhas irmãs, aquele toquinho de gente, eu vi uma voz, que plantava no céu, e me dizia, filha minha, e eu procurei em volta, e não vi ninguém, e ele disse, filha minha, olha para cima, e eu olhei, aquele céu estava azul estrelado, e eu disse, eu sou o rei da glória, esse céu que tu vê das estrelas, além desse céu, tem outro céu, e além desse céu, tem o terceiro céu, é lá que eu estou assentada, e para lá, tu irás o dia, a lava na gaçuribiana, a lava na gaçéia, eu disse para minha mãe, que alguém tinha falado comigo, e ela disse, não, tu está louca, ninguém fala com ninguém, e o tempo passou, e o tempo foi embora, aleluia, e um dia, eu fui passear, com a minha mãe, no mercado, aleluia, e eu olhei, lá para o meio do mato, aonde nós passávamos, na estrada de chão, batido, lá no meio do mato, tinha uma casinha, de pau a pig, feita, de capim, e barro, aleluia, e lá naquela casinha, tinha o senhor moreno, sentado, cantava assim, aquele corinho, tão lindo, que saia da boca, daquele homem, mas eu não sabia, o que que era, ele cantava, quem é este povo, que povo este, é este povo, que vai morar no céu, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus, lá no céu, e quando ele cantava, eu olhei para ele, eu com cinco anos de idade, olhei para aquele senhor, e da boca dele, saiu uma tocha, uma flecha de fogo, e ela veio em minha direção, e entrou no meu corpo, no meu coração, que eu disse, ai, aleluia, e a minha mãe perguntou, o que que foi, se é, caiu da boca, daquele homem, uma flecha de fogo, e entrou aqui, aleluia, o teu louvor tem poder, o teu louvor tem poder, aleluia, louvado é o nome do senhor, Jesus Cristo, a minha mãe me pegou, por braço, e sacudiu, fez eu parar, e olhar para as filhas, nunca mais, tu passa por aqui, nunca mais, tu olha, para esta casa, porque esta casa, este homem que mora, é louco, este homem, não pertence, neste mundo, este homem, é de outro mundo, alaba, naga, soba, naga, súria, eu não entendi, irmão, e quando eu fiz dez anos de idade, eu já estava na cidade grande, estava eu lá, na janela, no meu quarto, olhando os irmãos que chegavam, numa casinha de madeira, os irmãos com gaita, e com violão, aleluia, e toda vez que eu vejo o irmão, troca a gaita, eu me lembro, e quando Jesus falou comigo, pela segunda vez, aquele velhinho pegou a gaita, e começou, a dedilhar aquela gaita, sabe o que foi, que ele cantou, quem é este povo, que povo é este, é este povo, que vai morar no céu, quando eu vi igreja, quando eu vi aquele homem cantando, eu brotei um grito, eu disse, agora eu sei, quem falou comigo, quando eu era criança, agora eu sei, quem me deu junto, quando eu nasci sem cérebro, e sem osso, eu sei quem é ele agora, é o Jesus dos grandes, eu quero ele para mim, ela vai dar gasolina, ela vai dar gasolina, não vai dar o nome do Senhor, aleluia, e ali a minha mãe chegou correndo, e disse, que isso menina, que enlouqueceu, que Jesus dos grandes, está falando, eu disse, mãe agora eu sei, aquele homem, que falou comigo, eu tinha cinco anos, era o Jesus dos crentes, eu sei que este homem, que caminha comigo, e que tenta comigo, e levanta comigo, e para comigo, é Jesus dos crentes, ela disse, minha filha, tu está louca, não para no nome deste homem, aqui dentro da minha casa, eu estou católico, apostólico, romano, aqui ninguém se batida de novo, aqui é católico, tem que morrer católico, eu não venci, não, de hoje em diante, não, quem tem chamado de Deus, não morre, e com dez anos de idade, eu comecei a grande guerra, com Satanás, dentro do meu lar, com meus pais, a minha família, uma guerra travada, porque eu queria Jesus dos crentes, e eles não queriam, tentaram me levar para o mundo, tentaram me levar para os bailãos, tentaram me levar para conjunto, para me cantar, eu até cantava, porque eu era criança de menor, mas meu coração estava ligado, com Jesus dos crentes, aleluia, quem tem chamado, tem chamado, quem tem algo na parte de Deus, aleluia, Deus não se esquece dos céus, e com dezesseis anos, eu já estava casando, para sair de casa, para servir o Jesus dos crentes, e ali começou a grande batalha, da minha vida, eu pensei que ser crente, era fácil, eu pensei que ser crente, era gostoso, era um mar de rosa, aleluia, sim, quem é crente, é um mar de rosa, mas também tem espinho, há na jornada, tem pedra, tem pedregais, e nós precisamos passar, aleluia, louvado é o nome do Senhor, e para encurtar a história, eu acabei a sétima filha da família, a mais moça da casa, e o que aconteceu com teus pais, e os pais já não existem mais, que há descanso nos braços do Senhor Jesus Cristo, porque eu ganhei meus pais para Jesus, aleluia, ganhei a minha família para Jesus, aleluia, quando Deus tem projeto de salvação, Deus faz a obra, porque Deus é um homem que minta, Deus é o Deus que fala, e realiza o que Ele fala, louvado é o nome do Senhor, e lá estava eu, irmão, na igreja, aleluia, louvando, e bem dizendo o nome do Senhor, mas só tinha uma coisa na minha vida, irmão, muitas vezes eu olho para a igreja, e fico pensando na minha vida, muitas vezes dentro da igreja, teve pessoa ainda, que era como eu no passado, eu tinha minha Bíblia, eu cantava no coral, ali eu cantava em especial, fazia a obra de Deus, mas eu me esqueci de uma coisa, eu me esqueci, irmão, que tudo na vida do crente tem que ter Jesus, o eu tem que morrer, e eu era uma pessoa convencida, eu não era convertido naquela época, mas quando Deus tem um chamado na vida do crente, Ele faz a pessoa se converter, nem que precisa, Ele quebra e milsar, mas o que Ele faz, Ele reconhecer a verdade e faz, e lá estava eu, lá estava eu, cantava mais bonito que os outros, pregava mais bonito que os outros, me vestia melhor do que os outros, tudo era eu, mas o Senhor abate a subirma, Deus abate orgulhoso, Deus abate aquele que quer ser o que não é, Deus abate aquele que está me olhando para a vida do irmão, na vida da irmã, Deus abate, isso aconteceu comigo, eu testemunho a minha vida, não é a vida de ninguém, e um certo dia, você vai entrar agora comigo na mensagem, um certo dia, uma grande congresso da circulação, e lá estava eu no coral cantando, lá estava a missionária, que não era missionária ainda naquela época, cantando ao Senhor, e o pastor que pregava disse, hoje Deus tem algo para revelar sobre essa igreja, e o pastor, Deus vai arrebatar alguém aqui, para mostrar algo, mas nem passou pela minha cabeça, eu, pobre de mim, pecador, aleluia, para adiante do Senhor, Deus vai abençoar, vai usar o irmão abençoado, eu nem liguei para aquela palavra, mas de repente, quando alguém cantava, aleluia, no especial, eu vi o céu se abrir diante de mim, e desceu, aquele anjo de branco, parou na minha frente, e disse, vem, vem que eu vou te mostrar, aleluia, e aquele anjo, pegou eu pela mão, só que tem uma coisa, igreja, o anjo não subiu, o anjo desceu, e quando ele desceu, eu senti uma frieza no meu corpo, eu descia no corpo de glória, mas eu sentia frio, aleluia, e na estrada, ela surge, ela terebrosa, a estrada, e a profundez, é muito grande, a profundez, a profundez, que a mente humana, não calcula, os metros, que tem para baixo, dessa terra, e quando nós cheguemos, num portão negro, de norte a sul, e do sul a norte, o anjo tocou o dedo, e aquele portão, fundido a fogo, abriu-se, diante dos meus olhos, e ali eu contemplei, o inferno, de cara a cara, e eu, quando eu olhei para o inferno, eu quis me segurar, do anjo, o anjo disse, não segura em mim, vamos entrar, que eu vou te levar, aonde é para te levar, a primeira cara, irmão, a primeiro destaque, no portão do inferno, estão ali encadeados, homens com cabeça de homem, corpo de animal, cabeça de animal, corpo de homem, e eu perguntei ao anjo, quem são esses, demônio destacado, esses não são demônio, estão aqui como, monstro, no inferno encadeado, até o dia do julgamento, esses aí, são os pastores da igreja, que roubam da igreja, que tiram a lã da igreja, das ovelhas, que tiram o óleo da vida, de cada um mente, estão a adulterio das igrejas, esses são os pastores, que quando morrem, vem para cá, estão encadeados, para o dia do julgamento, eles vão prestar conta, adiante do trono branco, aleluia, e quando eu corri o olho, para a direita, tinha um demônio destacado, sentado à direita, do inferno, a qual tinha um livro negro, na sua mão, e aquele demônio, vem cá, ele me disse, o que que tu quer, ele disse, aqui está o teu nome escrito, e eu disse, não, para cá não, aqui não, senhor, e o anjo disse, sim, aqui é o teu lugar, se você, aleluia, não mudar de vida, não mudar teu costume, na terra, é para cá, que tu vai vir, e ali eu já comecei, irmão, a falar com o papai do céu, e ali nós entremos, no inferno, aonde o fogo, é vermelho, como sangue, e urra, como leão, ali é onde, as vidas, são atormentadas, para todo o sempre, aonde, os demônios, o serpente, está destacado, espera, as almas, que morrem aqui na terra, e vão para o abismo, e quando eu olhei, demônio, o serpente, um pouco escorpião, um pouco serpente, a cauda, dava nas almas, e as almas, caíam no abismo, num grito desusado, que passa a mente, a alma, o coração, passa, o grito, daquelas almas, gritando, por socorro, mas quem vai para lá, não volta mais, e eu contemplei, nas galerias do inferno, homens e mulheres, de vestes brancas, salpicadas, e eu perguntei, ao anjo do Senhor, por que, que aqueles crentes, estão no inferno, porque não obedeceram, a palavra do Senhor, morrem na terra, e vêm para o abismo, e de repente, quando eu contemplava, aquela cena, eu vi um perro, na porta do inferno, um grito, irmão, se tu tiver, coragem de ouvir, esse grito, tu desmaia, de tanto terror, aquela mulher, dizia, eu não quero, entrar aqui, eu não quero, entrar aqui, eu quero, voltar para a terra, e quando eu me virei, para a porta do inferno, irmão, o Senhor, abriu meus olhos, em Santa Catarina, eu estava no inferno, e enxergava, frio, de Santa Catarina, a caldeada, do acidente de carro, e a mulher, que dirigiu o carro, deslinhada, do caminho do Senhor, aleluia, da fechada do carro, ela tirou o braço fora, ficou pendurado, o couro, abriu a barriga, e as tripas, voaram para fora, e ela chegou no inferno, daquele jeito, daquela maneira, o rendo de dor, porque no inferno, não tem Espírito Santo, no inferno, não tem Consolador, lá tu sente a dor dobrada, e tu chega, viva no inferno, tu não chega morta, porque lá, a morte está segurada, pela mão do Senhor, e ela agarrada, aquele portão negro, e dizia, não quero entrar aqui, o braço, desconjuntado, a barriga cortada, as tripas arrastando, e ela gritava, eu não quero entrar aqui, eu não quero ir para o inferno, e de repente, saiu o demônio, dando gargalhada, e dizendo assim, vem minha filha, lá na terra, tu não obedeceu, o homem lá de cima, aqui não tem querer, aqui tu faz o que nós queremos, muitas vezes irmão, nós pregamos a palavra, nós choramos pelas almas, nós avisamos que é o inferno ardente, não permite dizer que o inferno aqui, se o inferno aqui, é quebra, é isso, aleluia, o inferno existe, é real, muitas vezes irmão, você diz que o inferno aqui, o inferno aqui, o inferno existe, está lá, esperando, por aqueles, que não obedecem a palavra do Senhor, e aquele demônio pegou aquela pinta, aleluia, e jogou no rochedo do inferno, e aquela alma gritava desesperada, arrancava os cabelos da cabeça, gritando por desespero das vidas do inferno, ali aonde o couro prega no osso, aonde é cinzento, aonde o enxofre, seca a pessoa, e estão lá encaberados, aleluia, e quando você derra para sair de lá, você grita, o demônio chega no poço do lago, aleluia, da imundícia do inferno, pega aqueles bichos de bicheira vivo, aqueles bichos de bicheira desse tamanho, e dão para as pessoas comerem, e elas, não quero comer, não quero comer bicho, aqui você tem que comer, aqui tu não manda, aqui tu não é opinião, lá na terra tu foi desobediente, aqui quem manda somos nós, e tu tem que fazer o que nós queremos, elas botavam o bicho daqueles bichos de bicheira, na boca da pessoa, os bichos saiam por cima do vasco do couro, aleluia, porraindo aquela pessoa, e a pessoa gritando, desesperado, você não sabe, o desespero que era o inferno, se escape nesta noite, se escape, por que o inferno arraial existe, xalá, vianagás, ou manai, há demônio destacado, demônio serpente, a qual espera entrar no inferno, demônio pomba gira, aleluia, demônio, oxum caveira, demônio, aleluia destacado, demônio do inferno, demônio, aleluia da capa preta, que domina a morte, demônio gira o mundo, que comanda os acidentes nas estradas, aleluia, ele não pode mais pegar o crente, e ele começa a voar, toda a noite, vai dar o acidente nas frioeis, e matar, e levar milhares e milhares para o inferno, aleluia, e estará destacado no inferno, para buscar as almas, aqui na terra, e levar para aquele tormento interno, aleluia, e ali eu fui passando, e ali eu fui vendo as almas pedindo socorro para mim, as almas pedindo água, o desespero do inferno, o grunhido do inferno, é como a Bíblia diz, é um regio de dente, de noite, às e às, do inferno, aleluia, até ouro no inferno, aleluia, e muitas vezes está aqui na terra, pregou o evangelho, ouviu a palavra, e não quer ser obediente a palavra do Senhor, aleluia, e eu cheguei diante do rochê do inferno, aonde corria daquele lago negro, aleluia, chorar em sangue, em chofre, e eu olhei assim, aquele terremoto, lá no inferno, eu dizia para o anjo, vai cair, vai cair em cima de mim, eu disse, não cai, eu disse, vai, quem sabe é um tremor de terra, que deu lá em cima, aleluia, porque está tremendo, o rochedo do inferno, eles não sabem, tu não sabe, porque está tremendo, o rochedo do inferno, eu disse, porque, ele toda vez, que a igreja da glória na terra, o inferno treme, toda vez, que na terra, um pequenininho da glória, o inferno aqui embaixo, é abalado, mas eu não dava glória na igreja, eu ia na igreja, para ver a vida dos outros, eu ia na igreja, para ver quem se vestia melhor, mas lá no inferno, eu aprendi a glorificar, o nome do meu Deus, aleluia, e o anjo disse, vem, vou te mostrar, para te levar para a terra, e o anjo me colocou, no meio do demônio, mais destacado do império, porque desordem, irmão, não tem na terra, nem na casa do crente, se tu chegar na casa do crente, tiver desordenado, é o sinal, que ali tem demônio, porque desordem, só tem no inferno, quando o Lúcio em pé, dá um grito lá, na sua cadeira negra, demônio sopra, assim da mesa, joga a cadeira para cima, senta em cima da mesa, para reunião no inferno, e quando ele gritou, e os demônios gritaram, se avorotaram no inferno, ficaram em fila, para ver a mensagem, que ia mandar para a terra, são milhões e milhões, de demônios nos ares, se tu aveste com teu olho humano, o que tem nos ares, você desmaiava, você não ficava em pé, crente, porque é milhões, de trilhões, de demônios nos ares, aleluia, voando, para conquistar tua alma, aleluia, mas o Senhor Jesus Cristo, diz na sua palavra, que o anjo do Senhor, acampa, ao redor do que os teme, e o livra de todo mal, aleluia, e o Senhor disse, olha, olha a minha igreja na terra, e olha o mundo, entrando para a minha igreja, aleluia, olha o que o diabo vai fazer, para conquistar a igreja, nos últimos tempos, e Deus começou a me mostrar, o que o diabo ia fazer na terra, e que hoje, eu vejo diante dos meus olhos, dentro da igreja, satanás, operando, de pera encruzada, andando dentro da maioria da igreja, mas eu disse para o papai do céu, enquanto eu tiver vida, o diabo vai ter que me engolir, xalabia na gaçoumanéia, aleluia, Jesus só quer o coração, não é esta palavra, que muitos dizem por aí, que Jesus só quer o coração, que esse negócio, de igreja primitiva já era, esse negócio, de igreja de doutrina já era, é em crente, você vai conhecer, o que vai acontecer agora, lá no inferno irmão, está cheio de crente, do pouquinho não faz mal, lá no inferno, está cheio de crente, corcundo, e tu olha para o chão, a mancha negra, e eu olhei assim, disse que é isso, parece um olho negro, e ele, por que essas pessoas, caminham no inferno, esqueletizado, no inferno, estão corcundo, e cai essa mancha negra, na boca deles, e o anjo disse, esses crentes, são os crentes fofoqueiros, os crentes que falam da vida alheia, os crentes que não cuidam da sua vida, ficam cuidando da vida dos irmãos, está reservado o teu nome, lá no abismo, está reservado lá, para quem abre a boca, a tua boca foi dada, para louvar a Deus, e para adorar a Deus, e para orar pelo teu irmão, aleluia, que que é isso, missionária, cortar a pontinha do cabelo, não faz mal não, vai cortando a pontinha do teu cabelo, porque tu vai cair lá no inferno, porque Deus te fez perfeita, Deus te fez linda, perfeita, e mais semelhança a Deus, mas que que é isso, missionária, não pode usar um pouquinho de pintura, não, não pode usar uma joinha, não, não, meu filho, escuta aí, usar o brinquedo, faz mal, ei, tu sabe, que a primeira prostituta, do velho tempo, a primeira mulher, Jezabel, a qual, chamava os crentes, para matar, sabe como é que ela se vestia, com as suas roupas esplandescentes, pintava os seus olhos, rapava a sua sabranceia, pintava a sua boca e as suas unhas, colocava brincos, colocava pendente no seu corpo de joia, para chamar a atenção dos profetas que passavam, e quando o profeta olhava, ela mandava matar, a primeira prostituta que a Bíblia fala, andava cheia de corrente, cheia de brinco, cheia de anel, só que teve uma coisa, irmão, isso é abominação diante dos olhos de Deus, ela caiu, da janela para baixo, e morreu, essa prostituta caiu, para baixo e morreu, só tem uma coisa, irmão, ela não foi enterrada, porque isso, você tem que ser o que você é, você é bela de nascência, e muitas vezes, acho que a igreja, já foi tanta coisa, Deus te ama, Deus quer você só para Ele, e ela caiu, morreu, não foi enterrada, os cachorros comeram ela, só que os cachorros se anosearam, não comeram o olho pintado, não comeram boca pintada, e nem as unhas ficaram lá, porque nem os animais puderam suportar, o pecado daquela mulher, e muitas vezes, uma pessoa sã, uma pessoa sadia, honesta, se adorna de joia, de brinco, de anel, de pintura, e não sabe o significado da pintura, é a maior prostituta do velho tempo, e Deus não te fez como a prostituta, Deus te fez como o selva, lavando a raminha no sangue d'Ele, aleluia, glória a Deus, porque a missionária, que não pode, não pode, porque que o cristão, tem que ser diferente, o mundo jaz do maligno, e como eu sendo crente, você aceitando Jesus sendo crente, vai ser igual ao mundo, se o mundo jaz do maligno, como é que tu vai ser do maligno, se tu é de Deus, se tu é de Deus, tu tem que falar diferente, tu tem que calçar diferente, tu tem que vestir diferente, tu tem que andar diferente, tu tem que ser diferente, porque o teu mundo e a tua terra, não é aqui, você pertence, a nova Jerusalém de Deus, irmão missionária, que que é isso missionária, eu estou ficando meia velha, sabe, a minha idade está chegando, e meus cabelos estão branqueando, e eu não posso ter que ficar bonita para Jesus, ei minha filha, você já é linda para Jesus, Ah, meus cabelos são brancos, ah, se os meus tivessem todos brancos, você sabe, o que significa um cabelo branco? Um cabelo branco, na cabeça de uma pessoa, é dádiva de Deus, porque Deus, o cabelo de Jesus Cristo, são brancos como o Alain, mas eu vou pintar missionária, vou mudar de cor, começa a mudar, que eu já vou te dar a receita agora aqui, lá no inferno, tem um demônio, que tem tatuagem do dedão, do pé, a cabeça, e o olho desse demônio, o olho dele começa aqui, e termina aqui no meio da cabeça, é um demônio mais terrível do inferno, e ele usa uma calça leg bem apertadinha, a primeira calça que foi inventada, foi no inferno, a calça foi feita para o homem, não para a mulher, porque há uma diferença entre o homem e a mulher, e lá está aquele demônio, com aquela calça apertadinha, com aquela bota que vem até aqui, aleluia, cascavelando, ali nos pés, meio homem, meio mulher, sentou na beira do abismo, aonde corre, uma baleta, com uma escória das almas, você sabe o que é que escorre? É a podridão do inferno, não tem lugar mais podre, mais imundo que o inferno, ali naquele bolo, corre, um carro negro, da podridão do inferno, e tem na ponta daquele largo ali, um homem, um demônio sentado, e ele pega aquela água preta, suja, podre, das escorres do inferno, e coloca num brilho assim, chama outro demônio, e diz, isso aqui está o modelo, eu não posso, bom crente lá na terra, hein, eu não posso com aquelas mulheres lá, que andam de joelho dobrado, orando, cantando, lava roupa, cantando, cozinha, cantando, eu não posso, eu já pedi tudo para trancar elas, eu não consigo, eu tenho que inventar algo aqui no império, para poder, eu entrar lá, e elas vão saber que é eu, aí o que demônio pega aquele vínculo, aquela escória, irmão, e chega aqui na terra, e coloca lá, nas fábricas, o nome, vela pôr, toda tinta de cabelo, é feita no inferno, toda a maquiagem, toda a moda mundana, vem do inferno para a terra, chega aqui, aqueles homens, vão de fábrica, vão de indústria, faz pacto com o satanás, e coloca o modelo na sua fábrica, coloca o modelo lá, e quem vai comprar? O crente que se descrente, vai lá e compra, as imundícias do inferno, leva para a tua casa, usa no teu corpo, mas eu quero te dizer, nesta noite, deixa destas coisas, o império é real, o império é verdadeiro, o império existe, e eu não quero que você, vem para lá, o império é verdadeiro, o império é verdadeiro, o império é verdadeiro, vai perder todo o povo da igreja, eu não estou nem aí, com esses crentes, de qualquer jeito, eu nasci para preparar uma igreja, para levar para o céu, e eu estou aqui, nesta noite, de dizer que há um fogo ardente, que há um abismo, aleluia, que espera, todo aquele, que não obedece, a palavra de Deus, mas irmã missionária, o que acontece, mais lá no inferno, a tua mente humana, não alcança, o que eu vi lá, e toda vez, que eu dou testemunho, irmão, eu pago preço caro, porque eu luto, a noite inteira, com o demônio, porque eles não querem, que eu chegue nas pessoas, e falo a verdade, ela é para se escapar, do abismo, que existe lá embaixo, o anjo voltou comigo, e me colocou, diante, da cadeira negra, de Lucifer, lá estava ele, irmão, lá estava Lucifer, sentado, no seu trono negro, com a cabeça, como lagarto, amassada, que o meu Jesus, amassou, está lá ele, com os pés redondos, peito, todo, aleluia, cheio de escama, aleluia, olho vermelho, com a cabeça amassada, pelo pé de Jeová, ele tem o poder, na mão, Jesus Cristo, tem o controle, o domínio, nas nações, e da vida, a tua vida, mas Lucifer, está lá, aleluia, encorrentado, na corrente negra, encadeado, que meu Jesus, encadeou, ele olhou para mim, e disse, tu tem incomodado, na terra, eu sei, tu vai agitar, terra, alá, managá, soma naia, e eu, ele falou para mim, eu estou lá, na tua igreja, e eu olhei para ele, e disse, quem é tu, para entrar, na minha igreja, e ele disse, eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá, e aquele tempo, eu congregava, na igreja, mãe, sem mulher de Deus, e eu olhei, e disse, como tu está lá dentro, da igreja, ele agarrou, irmão, e o braço dele, estava por baixo, do peito dele, porque ele estava com a cabeça, amassada, e ele puxou o braço, assim, e mostrou a mão dele, para mim, e a unha do demônio, Lucifer, a unha é terrível, e ele disse, está vendo, essa unha aqui, eu estou lá, na igreja, e eu disse, que unha é essa, esta aqui, é a minha unha, mas lá, no véu das irmãs, eu estou agarrado lá, porque eu não posso, agarrar ela, de outro jeito, eu mandei um modelo, para a terra, do pé de pato, que todo mundo chama, não é pé de pato, coisa nenhuma, é a minha unha, está agarrada, no véu da noiva, da igreja, eu disse, aí, está agarrada, porque por onde eu passar, eu vou te detonar, eu vou dizer, para tirar, o que o meu senhor, vive, ele é para todo sempre, Deus da glória, alá, vanagá, somaná, o senhor, não quer você, de qualquer jeito, crente, aberturinha na saia, um pouquinho, não faz mal, faz mal, faz mal sim, meu filho, acima do jeito, passa, o senhor, toparia o pino, para que não, mostra todo bem, mas a igreja, está moderno, hoje em dia, está usando uma bondinha, as irmãs, toda a glória, Deus da barriguinha, para que fora, se conveste, o crente, não faz mal, não é moda, todo mundo está usando, vai todo mundo, para o inferno, se quiser, só sei que eu quero, entrar no céu, e quero que você, vá morar com o riso também, da importância, não, roupinha, degotada, está muito quente, não aguenta calor, não aguenta calor, o que minha filha, calor, tu vai virar no abismo, sete vezes mais, com a fornalha ardente, sobre a terra, sete vezes mais, o fogo, eu honra, como a união, está lá, o lago de fogo vazio, esperando, Lucifer, satanar, e a besta, e todo aquele, que Deus obedece, a palavra, está lá, o lago de fogo, esperando, vazio, rando, esperando, o dia, da segunda morte, está lá, esperando, aleluia, louvado, é o nome do Senhor, te escapa, nesta noite, pela tua própria alma, faz mal, missionária, mulher do pastor, usa, mulher do pastor, faz, veja você a diferença, para de olhar, para a vida do teu irmão, para de olhar, o defeito do teu irmão, cuida de você, cuida da tua alma, que é preciosa, para Jesus, quantos dons, Deus tem repartido, para sua noiva, sua igreja, e ela não tem se importado, com o que Deus, tem dado a sua mão, eu olho, para Lucifer, e Lucifer, chora, eu disse, ô Lucifer, por que, que tu está chorando, e ele disse, para mim, eu não aguento, ver aqueles crentes, cantar, eu não aguento, ver aqueles crentes, cantar, na igreja, em casa, onde eles estão, pode não ser, nem uma voz bonita, mas, quando eles querem, me tormento, no inferno, porque essa dádiva, era minha, este louvoro, era meu, eu pequei, enquanto todo poderoso, ele arrancou, aleluia, da minha garganta, e colocou, na garganta, dos pequeninos, da terra, eu não tenho mais valor, estou encadeado, abra tua boca, e glorifica Deus, porque você tem valor, para Jesus, louvado, é o nome do Senhor, aleluia, o inferno é real, o inferno existe, e todo crente, que não é obediente, a palavra, está reservado, no livro negro, de Satanás, a igreja, pega a palavra, viva a palavra, anda na palavra, pode chamar de quadrado, de louco, mas agarra a Bíblia, come a Bíblia, anda na Bíblia, tem a Bíblia, veja você a diferença, Deus zela pela palavra, e Deus não quer que você vá para o abismo, lá é o terror, o demônio destacado, dois demônios gêmeos, que comanda, aleluia, as crianças na terra, muitas vezes, a mãe está na igreja, as crianças não param de caminhar, de gritar dentro da igreja, não é as crianças, mãe começa a orar para o teu filho, mãe começa a jejuar para o teu filho, é o demônio do inferno, que sai para atormentar as crianças, aleluia, você, a educação do teu filho, mãe, a educação do teu filho, pai, Deus vai cobrar de ti, no dia do trono branco, aleluia, louvado é o nome do Senhor, olho eu para a galeria esquerda do inferno, e ali eu me favorei, quando eu olhei para aquela galeria, eu chorei, aleluia, eu perguntei para o anjo, eu não acredito que eu estou vendo, ele contempla, aleluia, e fala, na terra, você está vendo, eu olhei à esquerda da galeria, ali tinha criança, de cinco anos, encadeada, com gancho no pecho, pendurado, na galeria do inferno, eu disse, não, a minha mãe sempre falava, que a criança até sete anos, é inocente, e o anjo disse, ah, 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 criança, que já sabe responder para a mamãe, criança, que já sabe roubar o açúcar da mesa, criança, que já sabe desobedecer os pais, criança, que já sabe, que a mão direita, a mão esquerda, não é mais inocente, lá no abismo, tem criança, encadeada para o queixo, eu perguntei para hoje, por que, essas crianças, são aquelas crianças, que jogam bola, são aquelas crianças, que bebem na frente de videogame, aquelas crianças, que desobedecem o pai, que não vão para a escolinha dominical, aquelas crianças, que desobedecem a mãe, aleluia, aquelas crianças, que estão para a droga, estão na droga com o pai, estão procurando um toque de cigarro, na rua, estão onde está a mãe, vão para o colégio, para coisas que o papai não vê, para coisas que a mamãe não vê, estão aí, aí eu entendi, irmão, porque que a menina fala, que grandes e pequenos, doberam o joelho, diante do senhor, naquele dia, alinhar, e ali, ali, irmão, a dor e sofrimento, e quando o demônio serpente, pega as vidas, daqui da terra, e joga no abismo, abismo, é a coisa que não tem fim, irmão, tu olha para o abismo, é negro, não tem fim, é uma fumaça negra, aleluia, bailando, quando as pessoas, olham para o abismo, elas se apavoram no abismo, elas viram de costas, e o demônio empurra ela, ela cai de costas no abismo, e conforme ela vai caindo, ela vai orrando, e aquele humo, transpassa a tua vida, transpassa teus ossos, transpassa, até o coração, do terror do inferno, eu fui lá, fiquei 30 dias de cama, vendo o gemido das almas, vendo o terror do inferno, vendo o grito da pessoa, no meu ouvido, pedindo socorro, pedindo água, e diz aqui, me leva para a terra, mas quem está lá, não volta mais, quem está lá, irmão, não volta mais, por isso que eu te digo, nesta noite, levanta de onde você está, aceita Jesus Cristo, na tua vida, porque nós somos mortal, hoje nós estamos aqui, a manaposta está tombando, na campo fria, e tua alma, para onde vai, saiba tu, nesta noite, que é uma eternidade, ou com Deus, ou sem Deus, mas você tem a escolha, nesta noite, demônio destacado, demônio giramundo, que comanda os acidentes, comanda dois tráficos, na terra, aleluia, que é o tráfico, dos remédios, para dormir, aleluia, pessoa que não dorme de noite, toma faixa preta, é demônio, aleluia, que age na mesma pessoa, o demorador entra, para que você gaste remédio, aleluia, e ele tira o teu sono, para que você tome esse remédio, e quando a pessoa está na essência do remédio, ela não sabe o que faz, é a maneira do diabo entrar na vida das pessoas, é um demônio destacado, que perturba a noite, que tira o teu sono, que faz você, andar de um lado para o outro, e você tem que tomar remédio, mas nesta noite, o médico do médico está aqui, o dono da mesa está aqui, está aqui para curar você, e te dar uma nova vida, se você crer assim, demônio age, demônio pombagia com o cão, é um demônio destacado, tem 150 legiões, em cada 150 legiões, o demônio tem 50, em cada demônio pequeno, que é como chama, de mosquito, quando abre o portão do inferno, o diabo dobrado, e sai para a terra, aquela nuvem, de demônio pequeninho, e ainda pera, aonde cair, esta legião, vai do anjo do Senhor, peleja, e eu quero usar, por mim, para você, e você guardado, embaixo da mão potente, do Senhor, aleluia, e eu quero te dizer hoje, que o inferno é real, e eu quero te falar agora, uma coisa, o anjo me pegou, e eu me levou, mas não levou para a terra, de onde eu vim, me levou para cima, num lugar muito distante, e quando eu ia indo para este lugar, a escuridão, a escuridão me ia terminando, e o clarão me abrindo, a escuridão me ia terminando, e o clarão me abrindo, e eu vi uma porta de cristal, e nesta porta, tinha dois anjos, com duas espadas, e quando eles me viram, com aquele anjo, ele abaixava a cabeça, em reverência, e abria as espadas, e disse, entra santo da terra, você, para os anjos no céu, é santo na terra, quando eu entrei naquele lugar, quando eu entrei naquele lugar, os anjos abaixaram a cabeça, para mim entrar, e eu disse, nunca mais eu quero sair, não me lembrei de pai, não me lembrei de mãe, não me lembrei de esposa, não me lembrei de filho, para mim, não existia mais nada, do que a glória, naquele lugar, a lação da laga suriã, da laga ceia, a glória, a majestade, a lama da laga suriã, da laga ceia, tu não sabe, que tu voa, ou tu chora, mas quando tu chega lá, não existe mundo, pra ti aqui embaixo, nunca existiu nada aqui embaixo, porque a glória do Senhor, tremendo, e o anjo disse, vem, e eu olhei, e ele disse, olha o coral cantando, aquele coral cantado, do mino que eles não existem aqui na terra, e ele dizia, nós estamos esperando um santo da terra, e tinha um anjo que salmodeava, dançava, e aí o outro olhava pra baixo, esperando o mandato, outro olhar pra cima, pra ouvir a voz do pai, outro olhar pro lado, pra ver, pra comunicar a Jesus, aleluia, outro estava ali, aleluia, aquela mesa, que tinha começo, não tinha fim, tinha anjo de toda espécie, de toda tamanha, bordando aquela mesa, aonde as cadeiras, estão de ouro maciço, os pratos, estão de ouro maciço, está lá preparada, para o santo da terra, e o anjo estuviava, o anjo bradava, e gritava, e chorava, olhava pra terra, e dizia, depressa, 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 veio o santo da terra, aleluia, aleluia, a igreja, a terra, estava em escuridão, irmão, a terra, estava em treva, enquanto eu estava lá olhando, aqueles anjos cantarem, e eles disseram pra mim, nós estamos pernos, santo da terra, você é santo, filho, você é santo na terra, e você abriu o céu, diante de mim, e o senhor disse, olha pra terra, e quando eu olhei pra terra, estava em treva, e no meio dessa treva, tinha luzinha como de vela, e eu perguntei, quem é essa luzinha, e disse, é minha igreja na terra, ai, a terra tem claridade, por causa de você, porque o resto está em treva, e o senhor disse pra mim, filha, se eu voltar na cidade, na minha cidade, sempre é de Deus, na minha igreja, tinha cinco mil membros, junto com a congregação, e sabe o que o senhor disse pra mim, naquele dia, se hoje fosse mandado, a buscar meu povo, aleluia, cinco pessoas, se salvariam daquela igreja, Deus não quer um povo, manchado, Deus não quer um povo, com um pera no mundo, e outro na igreja, Deus não quer um povo, de qualquer maneira, Deus ela, pela cabeça de João Batista, o sangue foi derramado, Deus ela, pela cabeça, aleluia, daqueles que botaram, no tronco, Deus ela, para aquele que pôr o mundo na arena, aleluia, a mesa está posta, mas falta você na mesa, falta eu na mesa, falta a noiva do torneiro, xalávia na garra, soma naia, aleluia, louvado é o nome do senhor, aleluia, e diz pro povo da terra se preparar, diz pro povo da terra olhar sua mente, para mim, eu sou o autor e consumador, aleluia, os dias são mal na terra, o mundo tem planta dentro da minha igreja, mas seja a tua diferença, por onde tu passar a filha, prega a verdade, anda na verdade, doutrina meu povo, doutrina minha noiva, prepara a noiva pro arrebatamento, eu estou aqui nesta noite, pra dizer pra você, prepara-se, que Jesus Cristo está voltando, xalávia na gaço, eu disse pra Jesus, não, eu não quero sair daqui, eu falei pra aquele anjo, eu não vou embora mais daqui, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, aleluia, o céu é lindo, é maravilhoso, aleluia, os anjos cantam, aleluia, ele está adornado, pra o santo da terra, os anjos estão perdoando você, você é santo, você tem valor no céu, o teu nome é chamado, aleluia, no céu, no calendário de Deus, você é joia preciosa, você não for comprado com ouro, nem com prata, você for comprado com o selo do cordeiro, não deixa o mundo entrar pra dentro de você, não deixa o mundo entrar pra tua igreja, seja você a diferença, pra poder morar nas mansões celestial, aleluia, e quando eu disse pro anjo, eu olhei aquela mesa, irmão, ela não tem fim, é como o mar, não tem fim, aquela mesa, aonde nós sentaremos com o cordeiro, ali na velha mesmo vai servir seu povo, e eu olhava, aqueles anjos salmodeando, cantando, esperando, e eu disse, e aqui que eles estão olhando pra terra, e o outro bradava, nós estamos esperando o santo da terra, estamos esperando, pra poder vingar o sangue, dos nossos irmãos que já foram, a lama na gasurianda na gaséia, você está aqui porque alguém morreu, lá no calvário, você está aqui porque alguém morreu na arena, comida por leões, você está aqui porque alguém pregou a verdade da palavra, ou não pregoava o povo, massa de víbora, com venta, quem vos ensinou a escapar da ira futura, a estava João Batista, pregando no deserto, foi tirado a sua cabeça, mas ele continuou pregando, até hoje, através do seu sangue, derramado na terra, aleluia, ainda há João Batista, ainda há Valente Guerreiro, para detonar a seta da hora, e que o diabo saia da frente, que ainda tenha o recente, para fazer a obra do Senhor na terra, e eu disse para o anjo, eu vou ficar aqui, ele disse, não, você tem que descer, você precisa ganhar a alma na terra, você foi escolhido do ventre da tua mãe, para uma missão na terra, e só vai ficar aqui, quando cumprir a tua missão na terra, mas por onde tu passar, prega a verdade, viva a verdade, para que as almas se escapem do inferno, que está lá embaixo, o inferno real, e o Senhor me mostra, aleluia, um dia, aleluia, o espelho de Jeová, ai, eu não sabia, que no céu há um espelho, hoje tu vai ficar sabendo, há um espelho no céu, aonde na terra, não existe, e nunca existirá esse espelho, aleluia, a qual eu tive experiência, depois desse arrebatamento, eu tive experiência muito forte com Deus, a qual o Senhor me arrebatou, e levou na dimensão, e eu vi a nova Jerusalém de Deus, aleluia, a adornada, para os santos da terra, e o Senhor me botou no labirinto, eu sei que os irmãos e os irmãos conhecem, o que é o labirinto, e eu entrei no labirinto, e parei diante do inferno outra vez, e eu disse, aqui não é meu lugar, e o demônio respondeu, lá na frente, lá no meio do inferno, volta, porque aqui não é o teu lugar, e eu disse para o Senhor, por que eu estou aqui? Porque tu vai passar por uma nova experiência, aleluia, e eu via por cima do labirinto, no lado esquerdo, a nova Jerusalém, o palácio, peito de ouro e cristal, aonde resplandecia, nas nuvens, aquela cidade que não tinha fim, aleluia, de ouro e cristal, está adornada, para os santos, está adornada, para os fiéis, está adornada, para os quadrados, porque ela também é quadrada, a nova Jerusalém de Deus, e lá estava eu, e eu dizia para o anjo, eu quero entrar na Jerusalém, eu quero morar naquela cidade de ouro, e ele disse para mim, filha, para ti entrar naquela cidade, você tem que passar por aqui, quando eu olhei, irmão, era uma brecha, simplesmente, uma brecha, uma porta que se fechava, com duas folhas, e ela ficou aberta, só isso aqui, eu disse para o anjo, não tem condições, eu não posso passar por aí, eu não vou caber nessa fenda aí, então, não vai morar na Jerusalém, para ti morar naquela cidade lá, tem que passar por essa fenda, e quando eu olhei na fenda, eu vi o calvário, eu vi Jesus com as mãos rasgadas, perfurada no calvário, e eu pensei, se Jesus morreu na cruz, por mim, eu vou tentar entrar nessa brecha, eu botei meu ombro, irmão, empurrei toda a minha força, e não adiantou, irmão, eu disse, Senhor, me dá graça, eu preciso chegar na Jerusalém, eu preciso entrar nessa cidade, eu preciso passar por aqui, não tinha condições, eu dei toda a força do meu corpo, tudo que eu tinha, eu dei naquela brecha, e eu fui passando, 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 e passei, para o outro lado da porta, mas quando eu passei, para o outro lado da porta, eu não tinha nariz, arrancou tudo o couro da minha cara, arrancou tudo, arrancou o nariz, arrancou tudo, arrancou, ficou carne viva, tudo, fiquei nua, passei para o outro lado, nua, porque rasgou toda a minha roupa, e eu disse, Jesus, eu passei, quando eu olhei para a porta, estava escorrendo sangue, e o meu couro estava pendurado, e quando eu olhei, eu disse, agora eu passo, eu estou toda ferida, eu estou toda quebrada, mas eu vou na Jerusalém, eu vou entrar lá, e o Senhor disse, ah, para você entrar lá, tem que passar por aqui, eu olhei na minha frente, irmão, de um espelho, de norte a sul, e o espelho que eu vi, irmão, o aço não existe aqui na terra, o aço desse espelho, e tremece, e ele disse para mim, quando eu fui dizer, que eu passava o espelho, para aí, para passar esse espelho aí, esse aço, ninguém conhece, só que esse aço desse espelho, enxerga a chujeira do crente, de dentro para fora, e de fora para dentro, esse espelho aí, não se escapa nada desse espelho, é como a camisa branca, do teu marido, que entre a costura, da dobra da manga, fica aquele pozinho, que não tem como sair, porque é costurado, até o pozinho, irmão, que o crente, é que não tem, aquele espelho, se tu está pensando, que o pastor, ao te ver, a tua fraqueza, a tua falha, a tua sujeira, tem o espelho de Jeová, que está te vendo, e ele disse mais, para passar esse espelho, tem que pagar preço, e eu disse, daquele estado, que eu estava, eu disse para o anjo, eu pago, quando ele tinha pago, e olhei, eu não tive tempo, nem de olhar, foi, o espelho, puxou eu, para dentro dele, e eu saí do outro lado, do espelho, branca, como a neve, a minha pele, estava como o pé de criança, e as minhas vestes, estavam brancas, e eu disse, agora eu vou entrar, na Jerusalém, agora, o que não prestava, ele me tirou, agora, eu vou entrar, na cidade santa, agora, eu chego lá, sabe o que é que o anjo, me disse, não vai entrar lá não, para te entrar lá na Jerusalém, na cidade adornada, tu tem que passar, por aquilo ali também, quando eu olhei, era uma máquina, de moer carne, gigante, e ele me pegou, para o cabelo, e me colocou, dentro daquela máquina, e torceu, e não ficou, uma junta, de osso inteiro, agora, você imagina, a dor, que eu senti, e essa dor, eu ia sentir, na travessia, da minha vida, na terra, ele morreu, a minha carne, meus ossos, meus nervos, me puxou, para fora, daquela máquina, me fez inteira, de novo, e disse, agora, tu está pronta, te esmaguei, a tua carne, e o teu osso, está pronta, para fazer, a minha obra, o céu, não é, para qualquer um, o céu, é, para quem, paga preço, o céu, é, para quem, está no almo, de satanás, o salvo, é, para quem, geme e, chora, o céu, é, para quem, sofre, a dor, do calvário, o céu, para quem, tem, mas, se dá, o paciente, a domínio próprio, o céu, para quem, tem, caridade, amor, a seu próximo, o céu, é, para quem, obedece, a palavra, e, nesta noite, o amado Espírito Santo, desperta a igreja, o arrebatamento, está aí, como, é, que, está, a tua vida, crente, como, é, que, está, a tua alma, ou, tu, pensou, que, não existia mais, crente, pregava, desta maneira, ou, tu, pensou, que, os eus, poderizaram, e, que, o pastor, quer dinheiro, eu, não, estou, de dinheiro, eu, quero, alma, eu, quero, que, você, se, escape, do inferno, você, não, foi, feita, para, inferno, você, foi, feito, para, céu, você, não, foi, comprado, com, qualquer, coisa, você, é, filho, do todo, poderoso, o povo, tem, se, rebeliado, o povo, tem, se, rebeliado, contra, Deus, e, tem, olhado, para, os ídolos, tem, adorado, o Deus, que, não, fala, santo, de, barro, santo, de, bronze, santo, pregado, na, parede, o, meu, meu, Jesus, não, é, pregado, o, meu, Jesus, é, vivo, reina, para, todo, sempre, está, vestido, de, majestade, é, santo, tem, o, da, minha, e, da, tua, sabe, a, hora, o, momento, o, minuto, e, o, segundo, que, você, nasceu, sabe, a, hora, que, você, está, aqui, sabe, o, teu, presente, e, sabe, o, teu, futuro, e, tem, na, sua, agenda, o, dia, marcado, da, sua, morte, ele, é, o, poderoso, e, ninguém, pode, escapar, da, mão, do, todo, poderoso, o, grande, Jeová, e, o, espírito, diz, amém, e, você, sabe, você, sabe, que, daqui, é, um, pouquinho, mais, do, que, eu, não, vou te chamar, como, é, que, está, uma pergunta, para te fazer, hoje, é, uma decisão, na, tua, vida, é, uma decisão, meu filho, minha filha, o, inferno, é, real, e, lá, no, inferno, não, consolador, aqui, tu, quebrar, uma, perna, dói, mas, não, é, porque, o, consolador, amado, Espírito Santo, consola, tua, dor, mas, lá, no, inferno, tu, chega, vivo, lá, tu, vai ser judiado, para todo o sempre, e, nesta noite, o senhor, te fez imagem e semelhança dele, você é linda do jeito que você é, você é a pessoa mais bela que tem, porque você é imagem dele, e você é herdeira do reino, você vai morar na nova Jerusalém, a tua casa vai ficar aqui, o teu carro vai ficar aqui, a tua roupa vai ficar aqui, os teus móveis vão ficar aqui, tudo isso vai ficar aqui, o anticristo vai gozar, mas, e você, aonde você vai estar? Será que você vai estar passeando, correndo naquela rua de ouro e cristal, ou você vai estar comendo bicho de bicheira no inferno? Hoje você tem escolha, por isso que eu te pergunto, você quer aceitar Jesus e se escapar do inferno? Mudar a tua vida hoje? É hoje, não é amanhã? Um dia eu preguei sobre o espelho de Jeová, lá em Caxias do Sul, as pessoas católicas que estavam lá, depois de estar no altar, as correntes, as joias pendentes, os brincos, botaram tudo no altar de Deus, porque elas diziam, não sabiam, que a pior prostituta da terra, usava isso, e muitas vezes nós usamos isso, para ficar bonita, mas nós não nos tornamos bonita, porque Deus não te fez como uma prostituta, Deus fez você como serva, valorosa, lavada, remida, no sangue do cordeiro, que alguém diz, mas tu é feia, diz para você, feio você, eu sou linda para Jesus, eu sou linda para Jesus, louvado é o nome do Senhor, aleluia, igreja amada, Jesus Cristo está voltando, para buscar a noiva, eu quero fazer um pedido para você, nesta noite,